Levanta, levanta, nega manhosa Deixa de ser preguisosa Vai procurar o que fazer Nega, deixa de fita Prepara minha marmita Levanta, nega Vai se virar Deixa em cima do rádio Uma nota de 50 Vai à feira, joga no bicho E vê se te aguenta Economiza, olha o dia de amanhã Eu preciso de troco Domingo tem jogo no Maracanã Flamengo joga amanhã Eu vou pra lá Vai saber mais um baile No Maracanã Oh mais querido Tem ruvens de que me pavam Eu já disse pra São Jorge Promingo ser campeão O mais querido Ter ruvens de que me pavam Eu já disse pra São Jorge Promingo ser campeão Pode chover Pode chover Pode o sol me queimar Eu vou pra ver No Maracanã No Maracanã Pode o sol me queimar Pode o sol me queimar Eu vou pra ver A charanga Domingo tocar Flamengo 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 Sua glória é luta Quando o domingo perde Eu não quero almoçar Eu não quero jantar Eu juro Flamengo 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 O clima é luta Flamengo